Salve-se, Senhor Jesus. Vamos deixar a meditação de todos, um versículo muito conhecido. Pra mim é o versículo alto da profunda de Sérgio H. até o livro de João, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no genito, para que todo aquele que nele creme Não pereça, mas tenha vida eterna No João, no capítulo primeiro, versículo primeiro Diz que no princípio era a palavra E a palavra estava com Deus E a palavra era Deus Então nós temos a certeza que desde o início da criação Estava Jesus juntamente com o Pai Junto com o Espírito Santo Fazendo assim, tornando-se a criação existente Hoje nós estamos aqui pela misericórdia de Deus Um dia nós estivemos lá fora Éramos jogados no mundo Éramos escravos do pecado Mas Deus usou de misericórdia para a nossa vida E hoje nós somos liberados pelo poder Do nome de Jesus Cristo de Nazaré Eu venho aqui nesta manhã falar para ti, ouvinte Que Deus pode mudar a tua vida Deus pode mudar a tua história A jornada da tua vida Esse momento é o qual você está passando Porque muitos falam que não tem mais jeito Não tem mais saída Às vezes o médico falou para você que para você não tem mais saída Alguém pode poder falar que não tem mais jeito para você Que a depressão que está tomando conta da tua vida Vai acabar com a tua história Alguém pode poder até mesmo colocar o que saboteado Um ponto final na tua história Mas só que hoje Deus Ele pode começar uma nova história sobre a tua vida Um novo parágrafo Pode começar hoje A partir do momento que você tomar uma decisão É uma decisão certa A decisão que vai lhe trazer a vida eterna E é isso que Jesus Ele veio fazer neste mundo Ele morreu Mas ao terceiro dia Ele é ressuscitado Trazendo para nós a esperança de vida E a vida eterna para sempre Então nesta manhã Eu quero te convidar E entregar a tua vida Entregar o teu viver Para Cristo Sabendo que Ele pode mudar a tua história Te tirar desse leito de vermelhidade Ou quem sabe dessa prisão Chamada depressão Ansiedade Nós temos o Deus que cura Nós temos o Deus que liberta Nós temos o Deus que transforma E Ele pode mudar a tua vida hoje Se assim você Dê crédito A esta palavra Deus Ele amou o mundo De uma tal maneira Que Deus Seu filho Unigênito O único filho Que veio ao mundo Morreu pelos nossos pecados Nos fazendo assim Herdeiros E cordeiros De Cristo Essa herança Nós queremos dividir por você Então hoje Procure uma igreja Mais próxima De você Para que Deus Possa adotar a tua história Nós estamos nessa mulher de Deus Pai para as virtudes Nós estamos ali Esperando você Com os braços abertos Cristo Ele te ama O teu marido Pega ter Ter calado Para você Não te ama mais Mas Cristo Ele fala para você Eu te amo O teu filho Ele pode ter ido agora Ter sumido Mas Cristo Ele te fala Nessa manhã Eu te amo Então Medita nessas palavras Que ela fique Com o teu coração Nessa manhã Martelando E que hoje Você não deixe De procurar uma igreja Para que Deus Vira mudar a tua história Em nome de Jesus Graças a Deus Boa